Aqui nós estamos no topo da Serra da Estrela, na área onde se faz esqui. Ainda tem bastante neve aqui desse lado. Aqui é onde ainda tem neve. As pessoas estão brincando. Aqui é a parte da neve. Ainda tem muita gente brincando. Ainda tem gente brincando ali na neve. Estão escorregando.